Eu quis era ser um simples passarinho Pra voar depressa e te visitar Na tua janela fazer o meu ninho Cantar na alvorada pra te despertar Eu quis era ser o pranto que choras Rolar no teu rosto e morrer no teu seio Só esta aventura muito curta, embora Recompensaria o meu devaneio Eu quis era ser o teu branco lencinho Que passas na boca tirando o carmim E junto aos teus lábios suplicar baixinho Pedindo que nunca te esqueças de mim Eu quis era ser o clarão do luar Que entra nas frestas da tua janela E junto ao teu leitor poder te abraçar Dizer que te amo querida donzela Eu quis era ser as águas do rio Que lavam tuas vestes com tanto carinho Que quando é calor te faz sentir frio Molhando com graça o teu lindo corpinho Eu quis era ser a tua alma querida Pertencer a ti e tu me pertencer E unidos num laço de amor e de vida Vivermos juntinho e juntinhos morrer Música